Todo mundo aqui vai dançar Gaiteiro, toca o negócio aí Para na posição Chaveiro Para na provinha, pega visão A tropa toca lutão Então para na posição DJ e Skype, manda pra safadinhas Para na posição, moleque Para na posição, ação Para na posição, moleque Para na posição, ação Para na posição, ação Para ganhar só botadão Botadão, botadão Botadão, botadão Botadão, botadão Para ganhar só botadão Atenção, Creta solução É o top de 4! Já vai! Já, já, já Já vai! Botadão, só botadão Botadão, botadão Para ganhar só botadão Mas esse é o Décio Gomes Esse é o DJ Skype que vai te passar visão Ou novinha de Goiânia, esse é letrofunk do bão Então para na posição, baganha só socadão Então para na posição Então para na posição Para na posição Vai ganhar só botadão Botadão, botadão Novinha pega visão, a tropa só galodão Então para na posição, baganha só botadão Todo mundo aqui vai dançar Vai tero Toca o negócio aí Para na posição DJ Skype, manda pra safadinhas Para na posição, moleque Pra botadão, 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 só botadão Botadão, botadão Va ganhar só botadão DJ em Skype, manda pra safadinhas Mas esse é o Décio Gomes Esse é DJ em Skype que vai te passar visão Ô novinha de Goiânica, esse é letrofuck do bom Então para na posição Vai ganha só socadão Então para na posição Para na, para na posição Para na, para na posição Vai ganhar só botadão Botadão, botadão Badanha só botadão Botadão, botadão Bota, bota, botadão Botadão, botadão Novinha pega a visão A copa só tá lutão Então para na posição Badanha só botadão Badanha só botadão Badanha só botadão Badanha só botadão